Música Malta parei aqui para fazer um vídeo porque lá dentro está muito calor estão a ouvir o gajo a suar só para vos lembrar que sábado dia 6 eu, Hugo do CarOnlineTV o João do Mecânica sobre Rodas sábado dia 6 vamos estar no Fórum Montijo a partir das 10 para dar a tour toda completa sem episódios tudo seguido de início ao fim emissão às 11 horas e emissão às 3 da tour toda completa é um evento grande apareçam todos esperamos por vocês lá no fórum Música Música Música